Nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês formas de conseguir pontos da GTA Arcade para nós trocarmos em recompensas. Tem recompensas dentro do próprio aplicativo, quanto no emulador da GTA Arcade, como também em eventos. E como maximizar essas recompensas também. Então é nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas além de apresentar também. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeos do canal do Nenksan, que se é a Wake, então bora conferir como adquirir pontos GT. Primeiramente o ponto, o GTA Arcade, o aplicativo é esse, tá? GTA Arcade News 4, só pesquisar GTA Arcade aqui mesmo, você já vai achar o aplicativo da GT, beleza? Aí baixou no seu celular, tô usando aqui o emulador de celular, você vai abrir essa tela. Aqui é a tela principal do aplicativo da GT, eu não estou logado aqui com a minha conta, que eu esqueci, loguei por outra conta. O bom que dá para fazer as tarefas diárias que eu já fiz aqui. O aplicativo da GT você ganha aqui esses pontos por dia, 10, 20, 35, 55, 80, 110, 160 pontos por semana. A meta é adquirir mil, beleza? A cada mil você consegue colocar em 11 fragmentos de habilidade, que é o mais importante inicialmente, mas tem outras recompensas que eu vou apresentar aqui para vocês. Então você vai logar todos os dias no seu celular, tá? Eu logo no meu celular. Então bora lá. Clicou aqui. Adquirei 10 pontos GT. Beleza? Para você adquirir mais pontos GT, cara, é só você ir aqui na roda, tá? Você vai aqui em vá para a sorte. Aqui normalmente vem uma média de 50 pontos, uma vez ou outra vai vir mais pontos. Mas se você pensar aqui que vai ganhar 50 pontos por dia, no total dá para tirar muito mais do que 2 mil. Mas pensando por bem baixo, você consegue aqui fácil 2 mil pontos, rodando aí o mínimo por dia, que é 22 fragmentos de livro de habilidade que você tem por mês. Então vamos rodar aqui minha roda da fortuna, vem muito 20 pontos aqui, tá? Mas aí vem o 10, que é o mais tosco. Vamos novamente aqui para vocês verem. Ó, viu? Vem o 30, então já ficou aí na média. Mas tem vezes que vai vir 80, vem muito... Toda semana eu pego pelo menos 80 pontos aqui, cara. Se você pegar 80 pontos uma vez, você vai conseguir aí aumentar muito a média sua. Mas como vocês puderam ver, esse aqui eu já consegui 10, 20, 60 pontos. Eu falei para vocês que a média é 50. Já estou bem acima do evento. Você faz aqui e pronto, acabou. Não vai mais e já ganhou seus pontos GT rapidinho, tá? Aqui ele tem vários jogos, né? Que os pontos são para todos os jogos da GT. Gente, tem Metal Revolution, cara. Opa, caramba, Metal Revolution, se você não viu, vou deixar indicado nos carros. Que é a série que eu estou trazendo lá no meu segundo canal, no MTV. Tem tarefas aqui para você ganhar uns pontinhos extras da GT também. Você pode olhar aqui e ganhar muito ponto aqui, né? Mas é como se fosse conquista. Então, você só vai fazer isso aqui uma vez. E temos aqui a loja de pontos. Nessa loja de pontos tem aqui, ó, o de mil pontos e os 11 fragmentos de livro azul. Então, essa aqui é a melhor opção. É aqui também que eu consegui o Valentine de Arpia. Para quem não sabe, eu já trouxe um vídeo do Valentine como busquei ele. Mas eles atualizaram a loja e tiraram o Valentine. Infelizmente, ou não, não sei, né? Eles podem atualizar essa loja a qualquer momento. Aqui a gente pode pegar algumas recompensas de Grax também. Vou pegar essa recompensa aqui, ó, de graça para vocês verem. Mas aqui não está vinculado. Eu vou mostrar na minha conta. Deixa eu só relogar aqui, né? Colocar na minha conta principal. Ok, eu reloguei aqui. Estou na minha conta principal do meu login da GTA Arcade. É só você usar o mesmo login do seu jogo, né? Da GT que você vai logar aqui também. E aí vai ser sincronizado o emulador que eu vou falar adiante com também o aplicativo, né? Da GT, beleza? Então, eu vou aqui em meu. Como vocês podem ver, eu tenho 13 mil pontos. Desde que eu comecei a usar esse aplicativo, teve que ter uns 3, 4 meses, alguma coisa assim. Isso foi tudo que eu consegui. Aqui dá para pegar o quê? Mais de, sei lá, 2 livros. 2 livros não, né? Dá para pegar, acho que 3 livros de habilidade aqui, se eu não me engano. 3 a 4 livros de habilidade com os pontos que eu tenho. Olha aqui, fala também, né? Que eu não costumo gastar. Olha só, eles duram 12 meses, cara. Tem fora aqui também que a galera costuma postar alguma coisa. E você pode ler como se fosse uma postagem normal, tá? Do aplicativo. Aqui fala dos jogos que estão no aplicativo também. Tem vários jogos aí da GT. Não é só a Sansei, né? Embora é o jogo mais famoso aqui, tem o Metal Revolution também que eu gosto pra caramba. Que é o jogo de luto. Aqui já está aqui mostrando meu nickname, tá vendo? Name Play. Aqui fica em inglês, mas fala aqui, ó. O que é que vem nesse pack? Vem uma gema temporária de 7 dias. Mas, pô, um preço assim, duas gemas avançadas ao invés de 11 frags. 11 frags é muito melhor. Inclusive, vou resgatar um agora com vocês. Tem aqui o número do pedido. Se dá algum bug no seu jogo, você tem que abrir algum chamado, algum lugar que eu não me recordo aonde. E você vai pegar esse número aqui. E como vocês podem ver, eu já tenho aqui o meu pacote de livro de habilidade. Resgatei aqui, beleza? Já está descrito aqui, ó. 11 fragmentos. Ok. Então, vou pegar aqui mais 11 fragmentos. Usar? Não pode vender, né, galera? Então, fechei aí mais 11 fragmentos da minha conta. Então, dá pra pegar mais ou menos um livro azul, né? Com todos os pontos GT que você consegue adquirir por mês. Mas, aqui dá pra pegar entre 22 a 33 fragmentos. Tudo depende aí da sua roleita. Então, guarda o número do pedido, tá, galera? Pra caso não chegue na caixa de correios, você saber... Pra você abrir... Tira um print e tal. Que caso não chegue na hora, você abre um chamado, abre um ticket lá pra GT. Pra eles produzirem pra você o envio. Porque senão, como você vai provar que você comprou? Temos outros pacotes aqui, mas nenhum deles parece tão interessante. Olha só. 30 mil pontos. Mas, aqui já é Cosmo do Prespeed, ó. Cosmo do Prespeed. Mas, é 30 mil pontos, galera. 30 mil pontos é, tipo, 363 fragmentos de livro de habilidade. Que seria equivalente a 12 livros de habilidade pra você pegar um Cosmo do Prespeed, cara. Que loucura. Ou são todos esses Cosmos do Prespeed? Não sei se vai vir aleatório. Da mesma forma que esse daqui, ó. Cara, se alguém tiver coragem... Que eu não vou comprar esses daqui, não. Mas, se alguém tiver coragem... Será que vem um volume de todo mundo aqui, né? De habilidade ou você seleciona? Porque se você selecionar, é muito tosse. Agora, se for um volume de cada um, é 6 upskill. Com 10 mil pontos, você ter equivalente a quase 4 livros de habilidade, né? 110 fragmentos. Que a vantagem do livro de habilidade, você escolhe em qualquer personagem que você vai escolher. Aqui, não. Você é obrigado a ter esses personagens aqui. Então, se for uma cópia de volume de habilidade de cada um, pô, será interessante. Vou resgatar aqui o meu de graça também, se vocês quiserem fazer o teste, tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado é que os pontos, eles são compartilhados, tá certo? Inclusive, com outros jogos também. Fica ligado pra você não entrar na loja errada, tá? Comprar itens de outro jogo. A menos que você jogue outro jogo. Agora, a gente vai falar um pouquinho do emulador GT. O emulador GT, ele é esse daqui, tá? É um emulador tipo Bluestacks, LDplay. Inclusive, o LDplay tem link patrocinado. Se você quiser dar aquela moral, né? Baixar por lá também. Mas vamos falar aqui do emulador que ele me irrita, que ele fecha muito sozinho, ele perde o áudio sozinho, né? Então, dos três emuladores que eu utilizo aqui, né? O LDplay, o Bluestacks e o da GT, ele é o piorzinho. Mas ele é o único que dá uma recompensa diferenciada. Se você ficar logado com ele mais de duas horas, você ganha 40 pontos. GT, eu já resgatei o meu aqui. É só você clicar aqui, ó. Resgatar e resgatar duas vezes. Vai aumentar aqui os 40 pontos. GT, meu, beleza. E aqui tem uma loja diferente, tá certo? Você indo aqui no emulador, ó. Eu tenho aqui a loja de pontos. Você vai procurar aqui o jogo. Eu sei, tá vendo? Clicando aqui em mais. Temos aqui outro, só que aqui é bem... É bem caro, né? Como vocês podem ver. É 10 mil aqui, 5 mil aqui, 30 mil aqui. Fala sério. Todas as fórmulas que eu estou falando aqui são fórmulas free to play, tá? É só você ficar logado duas horas por dia que você ganha os 40 pontos. Pegando aqui a calculadora, 40 vezes 30, você vai ter 1.200 pontos. É 1.000 pontinhos para você pegar 11 fragmentos. Então, sobra ainda 200 pontinhos para quando você terá 5 meses. Você vai ter ainda mais 11 frags de bônus aí, né? Então, no mês vai ter 22 fragmentos de livros azuis. Para você saber qual que é o conteúdo aqui, é só você clicar, arrastar para baixo, que vai ver aqui, ó, detalhes do pacote de presente. Vai vir 1 livro de habilidade, 20 gemas avançados, pedra de fortalecimento. Esse daqui também vai vir 10 gemas avançados, 1 murmúrio dos deuses. Olha só, murmúrio dos deuses. Ao invés de você pegar quase 2 livros azuis, né? Que é 55 fragmentos. Você pode pegar o murmúrio dos deuses aqui também. Lembrando que eu não sei se é aleatório ou não em um livro roxo 4 estrelas. Então, esse aqui é o que mais me chamou a atenção por causa do murmúrio, tá? Que é o que faz aí evoluir, né? A proteção dos deuses. Para quem não se lembra, o murmúrio dos deuses é esse daqui, né? Estou aí rumo à violência de Ares nível 5, inclusive. E esse emulador da GT, você só vai ter disponibilidade de jogar com ele, obviamente, no PC, né? O notebook e tal. Porque ele é versão desktop. Ele baixava aqui no site da GT, mas eu esqueci onde que é, né? Mas eu tenho um vídeo nos cards, né? Mostrando passo a passo de como baixar. Vou deixar indicado nos cards aí se você ainda não baixou, beleza? Eu não achei aqui a opção, mas é no site da GT Arcade, como vocês podem ver. Você fechando o jogo, você vai ver aqui que você tem uma Play Store. Né? Então, você pode jogar aqui na sua Play Store. Ele é como se fosse um Bluestack, um LD Play mesmo, tá, galera? Ele é um emulador de celular. Porém, é da GT e faz mais propaganda para os jogos da GT. E, obviamente, se você é Paytwin, tem como você comprar, né? Forma Paytwin os pontos GT. Mas fica ligado, antes de gastar todos os pontos GT e ficar zerado, eu vou deixar mais algumas dicas pra vocês. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. O lance é, pode acontecer da GT lançar eventos. Já teve um evento até o momento que eu estou gravando esse vídeo que gastava pontos GT e, cara, dava muita recompensa. Então, estou aqui com o evento do vídeo meu, tá? Se vocês quiserem conferir esse evento, vou deixar nos cargos. Foi aí recompensa de, na época, de dois anos. Então, pra quem tem aí mais de três meses jogando, deve ter visto esse evento. É um evento que deu muitas recompensas. Interessante. Eu consegui umas recompensas até razoáveis nela. E aqui você gastava pontos GT pra conseguir mais rotações de premiações de prêmio, né? Então, tipo, eu consegui aqui gemas avançadas, fragmentos de devidabilidade, tranca. Foi o que eu mais ganhei aqui. Eu tenho algum vídeo mostrando aí o resultado, mas eu não sei qual que foi o título. Mas tava aqui, ó. Você gastava aqui pontos GT em algum canto pra você ganhar essas cartinhas aqui. O evento, ele foi até bugado, né? Ele tava gastando alguns itens a mais, se falar. Então, tava bem estranho mesmo. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó. 100 pontos contra tiragem aleatória. 500 pontos contra carta específica. Esses pontos são os pontos GT que a gente gastava. Isso mesmo. Aqui eram os pontos que eu tinha na época, ó. 4.175. E, cara, tava valendo a pena na época, não sei, né? Porque 100 pontos, às vezes nos 100 pontos, tava até interessante. 500 pontos era tenso. Mas, lembra que a cada mil pontos era 11 fragmentos. Pegava 10 cartas aqui, talvez dava boa. E você conseguir até umas recompensas superiores a 11 fragmentos. Mas é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse aí é pra vocês ficarem ligados referente aos pontos GT. Então, não deixe tudo zerado. Deixa aí uma gordura. Pode mudar a loja também, tá? Então, a qualquer momento, eles podem mudar a loja. Igual eles já tiraram o Valentine. Ah, eles querem adicionar um novo classe A lá, que é exclusivo do P2Win. Mas deixaram lá pra pegar igual era o Valentine. Então, por isso que eu gosto de deixar uma gordurinha aí de pontos GT. Beleza? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido essa vibe. de conhecer esses pontos GT. Se você não conhecia, cara, não sabe? Olha o tanto de recompensas que você está perdendo. Eu pego um livro, no mínimo, só com pontos GT por mês. Então, se você não baixou o aplicativo, se você tem o PC, cara, baixa aí o emulador GT, joga lá. Ou não joga, só deixa logado mesmo, que você ganha aí seus 40 pontos diários, que dá mais 11 fragmentos por mês. Ah, você gostou de alguma recompensa do emulador GT, mas você não tem PC? Talvez futuramente eu falo de algum vídeo falando sobre recompensas interessantes, né? Lá do emulador GT, né? Do PC, você pode baixar alguma outra casa e usar lá de boa também, né? Não vai dar pra você ficar logado duas horas com o PC de terceiros. Mas é somente aí uma sugestão, caso você tenha alguma intimidade com alguém pra fazer isso. Beleza? Então é isso. Cavaleiros Amazonas, vou ficando por aqui. Se você tem mais dicas referentes a ponto GT, coisas que eu não disse aqui nesse vídeo sobre o emulador, sobre o aplicativo da GT, deixe aí nos comentários. Quem sabe eu coloque algum gameplay respond futuro aí. Vou ficando por aqui. Para mais vídeos que você está ligado, vai ter esses nossos cards, esses aí na tela. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto